Uma velha conhecida de vocês, aí vem ela, estou falando de Jaqueline Miss Tequila Vamos ver se Corona se acender, vamos gente Eu disse funk lá no morro da mangueira, essa menina tá dizendo se eu sei Noite e bamba, tudo a peça, baio na rampa do cruzeiro, essa menina tá dizendo Então, I'm right now, cause everything is gonna be alright Everything, everything soon will be played by night, oh yeah Pois, seu nome é Jaqueline, Jaqueline, o que? Tequila Oh Jaqueline, bestieiro, tequila Ae, ae, ae Manda essa bandeira aí, vai Oh Jaqueline, lá na rádio do café, rapaziada, quem tiver a fim vai lá Vou ficar com Jaqueline, Jaqueline, vai pra lá Se não for, já foi O banho do desejo segue rumo, caixa, bumbo e sexo, oh Saudade da rampa do mundo, ae Seu nome é Jaqueline, Jaqueline, mineiro Tequila Oh Jaqueline, bestieiro, tequila Ae, 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 ae É, escandelou, tequila Eita vocês Vamos ae Vamos lá Segura, segura na versão Onde é que foi nascer uma cabana e noa, noa Só luta, itch, na pele, na alcoa Seu pai cruzou uma, duas filhas na canoa Pouco pra beber e leite de lioa Jaqueline, uma menina tão bonita que enjoa Enjoa de vestige, viagem de avião, ei A litora é virgem, dois olhos de amebo Macaca dela, macaca gazela Linda, toda, toda linda ela Toda beleza se reconhece nela Oh Jaqueline, tequila, coca-cola e água É uma língua, língua minha mágoa Eu disse funk lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noitinho, bamba, cua peça Baiana, rampa, luz, cruzeiro é Essa menina tá dizendo, don't worry now As longas, as longas, as longas, may I ride Everything, every tune will be played by night Oh yeah Seu nome é Jackie, Jackie foi Jackie e lá Oh Jaqueline, miste e eu Tequila Controla An official invitation of a conscience Party, ready at night Quando uma passeada é feroso em vocês Foi Onde é que foi nascer numa cabana e nova nova Sol do Tahiti na pele na boa Seu pai cruzou uma, duas filhas na canoa Coco pra beber É uma menina tão bonita que enjoa Enjoa de vertigem, viagem de avião Ali toda é virgem, dois olhos de amêndoa Macaca dela, macaca gazela Linda, toda, toda linda ela Dona beleza se reconhece nela Onde é que tequila, coca-cola e água Égua, língua, víngua, minha mágoa Controla Controla Na official invitation Fecha os passe Roots, Rock, Reggae, Stone, Play Aê, metalheira Quando puder pode mandar Então é isso Pela nossa contagem 50 mil pessoas Para quem ainda não conhece Nossa cozinha italiana Ferretti Sanetti Com aê! Com aê! 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 O cara da luz! Por favor Por favor, cara A gente simplesmente juntou 50 mil pessoas hoje no Mineirão Dá para dar uma forcinha e iluminar a galera Vish! Tem luz para aqui bancada também, meu irmão Vamo aê! Atenção, atenção, todo o Brasil Isso é para depois passar no nosso site Na minha casa amanhã, claro, né? É, claro Vamo aê! Vamo aê! Mostra essa camisa aí, rapaziada Mostra essa bandeira Vamo aê! 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 Imagina o urro desse guião Imagina! Coisa fantástica O pessoal no camarote Dá um alocinho aí, velho Ué! Achei que é só ficar na mordombia aí e tal Vamo participar Aê! Aê! Agora é esse lado aqui Vamo aê! 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 Vai preparando o gogó! Vai preparando o gogó! Vai preparando o gogó! Não, eu quero ter vocês aqui na minha casa Como é que é isso, rapaziada? A gente demorou um tempão para chegar aqui Agora eu vou aproveitar! Vai aproveitar! Vai aproveitar! Aê! Aê! É só o marzinho! Esse é o mar! É o mar de Minas Gerais! É o mar! É o mar! É o mar! É o mar! Vai! Vai!